Uma mulher grávida de seis meses ficou seriamente ferida após um acidente entre carro e moto ocorrido na rua Benedito Inocencio com a rua Daniela, bairro Três Marias, zona leste de Porto Velho. A mulher seguia na garupa da motocicleta do marido pela rua Benedito Inocencio, sentido à avenida Guaporé, quando o motorista de um carro modelo Uno teria avançado a preferencial e causado o acidente. O casal foi arrebessado à distância e a grávida sofreu lesões pelo corpo, além de reclamar de dores na barriga. O marido dela teve leves escoriações e conseguiu se levantar. A mulher ficou caída aguardando a monedade de resgate do SAMU. Policiais e militares da companhia de trânsito foram até o local para fazer o registro da ocorrência. O motorista do carro não possuía carteira nacional de habilitação. As imagens são de Joaes Ferreira, John Silva para o plantão de polícia, o retrato da realidade sem retox.